Música Por volta das 7h30 da manhã de hoje, um acidente na rodovia RS-130 na cidade de Lajado. O motorista Adriano Hirsch perdeu o controle do caminhão. O caminhão frigorífico vinha na direção cruzeiro Lajado. Quando o aquaplanou e colidiu no poste de alta tensão, felizmente ninguém ficou ferido. É que acompanhou na pista. É que eu vinha nos 70, 65, 70. Daí simplesmente o caminhão começou a jogar e eu avisei para o paleta. Caminhão vai virar. E aí não deu mais. Cheguei as duas mãos na direção e foi. Não teve mais o que fazer. Simplesmente nós viremos ali. A colisão danificou a rede elétrica. Os homens que trabalharam no local tiveram que colocar novo poste antes de substituir o que estava com problemas. Os moradores das proximidades ficaram sem energia até o final da manhã. E aí